A advocacia previdenciária não dá para ser advocacia generalista. Não tem como. Ou o advogado é especialista ou ele não é previdenciarista. Para ser previdenciarista hoje, eu tenho que ser uma sumidade em direito processual, tenho que saber tudo do direito constitucional, eu tenho que entender de cálculos, eu tenho que conhecer muito a parte médica. O Hélio deu um exemplo super importante. Ele falou, eu posso estar doente e não ter direito a benefício, então eu tenho neoplasia maligna, mas isso não quer dizer que eu esteja incapaz. Então, como bem ele falou, o benefício não deveria ser um auxílio doença, e sim um benefício por incapacidade. O advogado não sabe e deveria saber, e aí é uma dica para vocês, que uma coisa é CID, Classificação Internacional de Doença, o CID-10. A outra coisa é a CIF, Classificação Internacional de Funcionabilidade. O NSS, desde outubro de 2011, está preparado para ler o código CIF. Então, quando eu vou no meu médico, e meu médico me dá um atestado, aquele atestado não serve para nada, porque o atestado está testando o momento, e está falando mais o quê? Está falando o CID. E o CID não vai interessar. O que interessa é a CIF. Então, a partir de agora, para quem for fazer benefício por incapacidade, peçam o relatório médico. Carlos, mas o médico vai dar o relatório médico? Vai. Artigo 59, perdão. Artigo 89, artigo 89 da Resolução 1931, Código de Ética Médico. O médico vai dar, sim, o relatório médico. E no relatório médico, você vai pedir para ele colocar o quê? A CIF. Classificação Internacional de Funcionabilidade. A CIF, para vocês terem uma ideia, ela tem até aplicativo para celular. Você tem a CIF no celular. Olha que legal. Carlos, o médico conhece a CIF? Poucos conhecem. Então, quando eu fizer minha notificaçãozinha para o médico fazer o relatório, eu já vou colocar as possíveis CIFs daquela CID. E aí o médico só vai encaixar uma delas. Chegou com isso no NSS, o médico do NSS que eu chamo de Chico Xavier, porque ele fica lá psicografando e não examina, ele vai ser obrigado a preencher o relatório médico. Então, na hora que ele preenche, ele coloca a CID, a data possível da doença, certo? E aí tem a CIF, ele coloca a CIF. Na hora que ele coloca a CIF e dá o Enter, o programa da Dataprev faz uu, 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 uu e gera o benefício. Entenderam? É muito mais simples, só que eu tenho que conhecer. Então, não dá para fazer direito previdenciário nas coxas, como fazem. Infelizmente, não dá. Então, para fazer previdenciário, eu tenho que ser especialista. Para com essa historinha aí de... Eu estava lá em Goiás agora, em Goiânia, e o aeroporto até o lugar onde foi o congresso, dá uns 30 minutos. E aí eu fui passando, tinha um monte de escritório, e daí estava lá, advocacia trabalhista, civilista, penal, previdenciário e direito aduaneiro. Doutor Antônio. O cara sabe tudo, faz tudo, tem jeito? Não tem como. Ou eu me especializo ou não vai dar. Dá dinheiro? Não dá não. Dá não. Claro que dá, mas dá para quem? Para os melhores. O melhor é ganhar dinheiro. Se eu sei fazer processo administrativo, um processo meu administrativo sai em 30, 60 dias. Se eu não sei fazer, eu vou poder judiciar e vai demorar 3, 4, 5, 10 anos. Mas os advogados não conhecem a essência, aí complica. Rapidinho, a lá. Eu sempre gosto de colocar isso aí, meus alunos sabem, mas agora eu vi que a realidade está muito maior. O NSS está fazendo isso aí e está... Viu, Rui? Ou a OAB toma uma providência ou o NSS acaba de soltar agora... Cadê o Jacques? Gilberto? Acaba de soltar agora, né? Uma portaria nos chamando, nos chamando de atravessadores. Eu virei atravessador agora. Eu virei atravessador. Né? O advogado... E pior, viu, Helio? O NSS está ligando para as pessoas que têm advogado constituído e falando, ó, você não precisa de advogado não. Não precisa dele não. Pode vir aqui sozinho que você resolve. Aí vai sozinho como? Olha lá, perícia demorando de três a seis meses. O cara fica como? Fazendo fotossíntese. Hã? Dá? Vai tentar, como o Helio falou, alguns benefícios, não tem no sistema. Tenta pedir auxílio-acidente. Não tem no sistema. Como é que eu peço auxílio-acidente? Como é que a parte vai? Ah, Carlos, eu vou tentar protocolizar e eles não deixam. Tem que fazer o pré-vergendamento. O advogado faz pré-vergendamento. Olha que absurdo. Anotem aí, artigo 573 da IN45. Qualquer certidão de tempo de serviço, contribuição, acerto de dados no CNIS, ou seja, qualquer serviço que eu tenho que realizar dentro do NSS, eu realizo isso na data do meu comparecimento. Quando vocês entram com o mandado de segurança, invocando a prerrogativa, o NSS vem prestando informação, falando, imagina, aqui o artigo 573, eles podem vir sem fazer pré-vergendamento. Só que o advogado acaba fazendo. Sem contar a nossa prerrogativa, artigo 6º e 7º. Eu, advogado, posso adentrar em qualquer repartição pública e ir lá realizar qualquer ato privativo da minha função em qualquer horário do dia e da noite, desde que esteja presente um servidor. Mas você vai lá no NSS, o servidor bate o pé, você vai... Ou eu sou advogado, ou eu não sou. Eu estava dando a palestra lá em Goiânia, e daí uma professora de previdenciária levantou a mão, que me doeu mais ainda, falou assim, Carlos, tem um problema, eu não gosto de brigar. Eu falei, então é feia, para, para de ser professora, para de ser advogada, vai vender banana na feira. Eu nasço do conflito, eu nasço do não, ninguém chega no meu escritório assim, ô, doutor Carlos, tudo bom? Eu vim aqui porque eu passei nos NPS, foi lá, os benefícios saíram rapidinho, no teto de 4.159, o senhor pode me ajudar? Só se for para gastar. Ele vai lá como médico, me tratou mal, deu um soco no meu estômago, indeferiu o benefício, faz um ano que eu estou aguardando a resposta, não é assim? Agora eu não gosto de brigar, como é que eu faço? Então, previdenciarista tem que ter sangue no zóio, primeiro ponto. Advocacia de guerrilha. Se não for de guerrilha, não adianta, filho. Não adianta, não. E rapidinho, olha lá, atendimento VIP do Lula. Lembram? Eu estou meio ruim, mas vamos lá. Basileiros, basileiros, tem que ir para falar para vocês que a partir de agora, todo brasileiro que vier nos NPS vai ter direito a um benefício previdenciário, só com os RZ. Deixou os RZ, sai aposentado. É 15 minutos. Eu estou garantindo e acompanhar a Dilma também. Porque mais macho que eu é a Dilma. Agora, olha lá. Está tirando? Olha lá. Vou lá, faço o prévio agendamento, advogado, pego uma fila, aí chega na minha vez, eu com três processos. Ele fala, agendamento vale para um só. Não é isso? Aí chega o advogado com a carteira de trabalho e previdência social, ou segurado, carteira de trabalho e previdência social, redondinha, bonitinha. Aí o INSS fala, ô, doutor, precisa mais. As declarações, aí você leva as declarações do empregador. Doutor, está faltando as certidões também. Para. Súmula 75 da TNU. A carteira de trabalho e previdência social é prova plena. Vamos ganhar direto na TNU, chegar chegando. Questão de ordem número 16. Toda vez que eu, TNU, falo, eu vinculo todo o jefe. Então, a partir de agora, nas suas petições, quando você quiser vincular, tiver a decisão da TNU, se você quiser vincular, você chama a questão de ordem número 16. Pô, Carlos, mas isso não está em lugar nenhum. Não está mesmo. Por isso que eu falei que vocês vão ter que ser especialistas. Vamos dar fundamentação para ganhar administrativamente, então. Se eu não quiser, é poder judiciário. Orientação interna, 174, artigo 18, inciso 1. Fala que o INSS é obrigado a aceitar a carteira de trabalho. Carlos, tem um problema nas carteiras de trabalho. Oi, amor, tudo bom? Tem um problema na carteira de trabalho. A empresa não fez os recolhimentos. Não tem problema. Artigo 30 e seguintes da lei 8.212. Não precisa ter recolhimento quando a obrigação tributária for do empregador. Ah, Carlos, eu quero ganhar administrativamente. Eu quero chegar chegando. Com os dois pés no peito. Enunciado 18 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Fácil assim. Direito previdenciário é fácil quando você sabe. Mas eu tenho que saber. E aí lá o perfilzinho do INSS. 40 mil servidores. A administração central. São cinco gerentes regionais. Para quem quiser depois fazer o mandato de segurança preventivo, está lá no meu site, o modelão já. Modelo, tá? Quando é modelo é para adaptar. Então adapta. Não é, Joãozinho? Eu e o João dando um curso de perícia médica, aí uma aluna levanta a mão assim, professor Carlos, perdi os quesitos com os quesitos do senhor. Lá do seu CD de petição. Aí antes de eu falar, o João falou assim, você adaptou, querida? Ela falou assim, mas tinha que adaptar? Ela usou o quesito igual. Aí, o quê? Procedente, óbvio. Tem jeito. 226 atendimentos feitos por dia, 4,5 milhões de atendimentos feitos por mês, 500 mil processos despachados. Aqui, ó. Artigos 48, 49 e 59, parágrafo 1º da lei, 9784 de 99. O prazo legal para o INSS responder o processo administrativo é de 30 dias. Podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então quanto tempo ele tem para falar do meu processo? 30. Para prorrogar, ele tem que justificar. Carlos, ele justificou, então virou 60. Sem problema. Sem problema, não. Só que ele não respondeu também. O que acontece? Artigo 116 e 117 da lei 8.112, barra 90. O servidor público incorreu em prática delitual e poderá sofrer um PAD, um processo administrativo disciplinar. Meus alunos todos andam com um PAD de auto-preenchimento, que eu montei. E aí, na hora que ele vai lá, não andam? Estou mentindo? Vamos lá. A hora que ele vai lá e fala para o INSS, tudo bem, não vai protocolizar, não vai me responder, e tira o PAD, mas tem que fazer o barulho. Flá, 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 flá. O servidor vai... Por que que ele faz... Sabe por quê? Porque o servidor, ele vive assim, vencimento básico, gratificação e desempenho e uma coisa chamada DAS ou FG. O vencimento básico do servidor é pouquinho. O que dá dinheiro é o DAS, o FG e a gratificação e desempenho. A CGU, a Controladoria Geral da União, manda o servidor se afastar para se defender do processo administrativo. Então ele perde a gratificação e desempenho e perde o FG. Fica só com o VB. E aí, vale a regra máxima do universo. Quem tem, tem medo. Certo? Eu ia abrir o requerimento para mostrar para vocês como é que faz. Mas o Rui falou que não pode. Então não vou abrir. Não vou abrir. Agora não vou abrir nada. Não vou abrir. Abre nada, filho. Está tirando? Abre. Sem um beijinho no cangote, abre assim? Fácil. Ô, João, João. Brincadeira à parte. Eu estava... Semana... Semana passada eu fui no... 41 anos. Eu fui no proctologista. Aí o cara chegou e falou assim... Verdade. Eu não queria ir, mas eu tive que ir. Verdade. Ele falou assim, ó... Ô, Carlos, o exame é rápido e indolor. Eu falei, tá, como é que eu fico? Porque eu nunca tinha ficado. Ele falou, põe uma mão aqui. A outra aqui. Agora aguenta. Aí ele girou o dedo. Aí eu fiquei... Aí ele parou, tudo certo. Falei, doutor, mais ou menos. Não teve um jantarzinho. Não teve um beijinho no cangote. O senhor não me mandou flores, já chegou só. Então, né? É isso que o Rui quer fazer. Não, se der tempo, a gente vai mostrar. São três call centers. Mil, trezentos e poucas agências. E estava eu e o João, em Manaus, há um tempo atrás, né, João? E aí nós fomos comer lá na Ponta Negra. E nós demoramos comendo umas quatro horas. E aí estava o prévio barco passando. Chalã na véia previdenciária. A gente começou a comer, o prévio barco estava passando. Nós terminamos de comer, quatro horas depois o prévio barco ainda estava... Passando. A gente foi conversar com o pessoal do tribunal. E aí, olha a desgraça. Falou, doutor, olha o problema. Eles demoram seis meses para subir ou descer o rio. E ele pega a documentação, vai parando nas ilhotes e pega a documentação. Aí a pessoa espera seis meses para ter a resposta. Sendo que o prazo legal era 30 dias. E a hora que ele volta, normalmente acontece o quê? Está faltando documento. Esse é o Brasil. Complicado, complicado. Bom, e aí a propaganda do advogado, né? O advogado pode fazer propaganda? Pode. Provimento 94 barra 00 da OAB. Vamos acabar com essa lenda urbana que o advogado não pode fazer propaganda, tá? Provimento 94 barra 00 da OAB. Beleza? Eu não posso colocar escritório do NSS, mas eu tenho que falar a linguagem do povo. Tempo atrás a gente montou um escritório novo, né? E um colega nosso montou um outro escritório também previdenciarista. E ele colocou lá, previdenciarista e tal. Aí ele falou, Carlos, tem um problema aqui, cara. Estou com quatro caras aqui na minha sala, mal encarado, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Falei, por quê? Ele falou, então, os caras chegaram aqui, entendeu? Falando que era do movimento. E quanto que eu cobrava para tirar os caras da casa de pedra. E eu não estou entendendo. Falei, pergunta para eles o que eles foram fazer exatamente aí. Aí ele falou, vocês querem o quê? Doutor, o senhor não é aqueles caras presidenciaristas? Que tiram os caras dos presídios? Previdenciarista ninguém sabe o que é. O cara, como o Hélio falou, o cara chega lá e fala, estou encostado, estou na caixa. É igual, chega no escritório assim, doutor, vim ver meus foguetes. Oi? FGTS. Foguetes. Figuetes. Não? Não? Não é? Pode fazer propaganda? Pode. Rapidinho. Muitos aí já conhecem, mas eu tenho que mostrar para os alunos novos aí. Vamos abrir. Se é que vai abrir rápido aqui. E aí só uma dica técnica, ó. O advogado tem que saber fazer marketing. Se não souber fazer marketing, também não adianta. E tem marketing jurídico, permitido pela ordem. Então a primeira coisa que o advogado deve fazer é criar uma logomarca, normalmente com o nome, prenome dele ou sobrenome. Agora, sem usar termos que não são afeitos à advocacia. Por exemplo, Andressa Ferrari. Direito de Família. Aí coloca uma Ferrari e a placa. Era dele. Não, aí não dá. Vai pegar mal. Né? Aí não dá em jeito. Ou a minha aluna lá de Santos, Cláudia Cavallini, colocou dois cavalinhos. Que isso? Aí não pode. Então a marca. Vamos ver se vai abrir. Marca. Ah lá. CG. Não é moto não. Carlos Gouveia. Tá? Só para vocês terem uma ideia. A outra questão técnica, porque a gente tem muita novidade para falar, é isso aqui. O escritório. Quando o Hélio começou, o escritório do Hélio era assim. O cliente foi entregar a carteira de trabalho para ele. Ele falou, pode me dar. O cliente, não, acho que eu não vou entrar mais não. Se a minha mesa de atendimento for a mesma mesa que eu trabalho, eu tenho que deixá-la arrumada. Ah não, Carlos, eu trabalho numa sala e atendo na outra, sem problema. Mas que a mesa do advogado é uma bagunça. É. Ah, mas eu sei onde está tudo. Você sabe. O cliente não sabe o que você sabe. Não adianta nada. Você quer arrumar? Não, se arrumar ferrou. Ferrou. Não é? Ferrou. E aí, o principal de todos, o dono, né? Taram! Olha lá. Bonitão. Hã? Fui assim na primeira vara federal de Guaratinguetá. Cheguei lá, era tudo. Porteiro. Zelador. Motorista de ônibus. Menos advogado. E estava com a roupa do advogado. Agora, eu tenho que entender, por exemplo, que camisa de manga curta e gravata não se usa. Ah, mas eu sou acostumado. É brega. Viu? Não pode usar. A gravata tem posição para ficar. Ela fica aqui, no comecinho do cinto. Tem advogado que coloca a gravata aqui. Vocês já viram, né? Tem um professor lá no Legale que vai com a gravata aqui. Me dá um desespero. Eu quero chegar nele e arrumar a gravata de raiva. E aqueles advogados? Sim. Quem já não viu? Pô, mas custa dobrar a porcaria da gola. Então, cuidado. Porque na cabeça da pessoa, o advogado dela está de terno, bonitão, todo arrumado. Eu estava na praia, há um tempo atrás, lá em Ubatuba, e eu estava de sunga, tomando uma cerveja de óculos. Chegou uma cliente e falou assim, doutor Carlos, eu, oi, doutor Carlos, o que aconteceu com o senhor? Foi nada, fia, sol, praia. O senhor está bem? Porque na cabeça do cliente, ele acha que eu fico no escritório. Depois eu chego em casa, entro, me ligam aqui, eu fico plugado. No outro dia de manhã, me despluga e eu volto. Carlos, deixa eu só terminar com o problema de uma colega nossa. Amanda. Amanda. Amanda Gomes Fonseca, o teu RG está aqui, viu, Amanda? Amanda. Perdeu o RG. Se você tiver, o teu RG está aqui, Amanda. Dançou, fia. E aí, ó, cuidado com isso aqui, ó. Aí agora a dica é verdadeira, ó. Ó, clínica dental. Vou fazer minha logomarca, clínica dental. Ó o cara na logomarca lá. Hã? Clínica dental. Instituto de pediatria. A criança. Instituto de estudos orientais. Aí, não dá. Ó. E o pior de todos, tem muito mais, mas o pior é esse aqui, Washington e imóveis. Olha o Washington e imóveis. Sacanagem, né, gente? Então, cuidado. Ao criar a logomarca, imagina como que ela vai ficar. Bom, e eu vou pegar o gancho, já tinha trazido, vi o Hélio falando, e está no meu livro, para quem não conhece, Benefício por Incapacidade de Perícia Médica, já está no meu livro. E a nova decisão recentíssima da TNU agora, do dia 8 do 8 de 2013, o que ela trata? Ela trata de uma coisa que a gente já falava há muito tempo, o Hélio também comentou aqui, da famosa invalidez social. E agora eu vou mostrar uma outra coisa importante para vocês. Então, a TNU ratificou a questão da invalidez social. Beleza, lindo. Só que o advogado tem que ser capaz de fazer algumas coisas. Primeiro, vamos lá. Artigo 16, 17, do decreto 3.298. Que é o decreto que trata de deficiência e incapacidade. Segundo, artigo 62 da Lei de Benefícios. Ele vai falar o seguinte, quando o cara não for reabilitado, ou habilitado, o benefício não pode ser cancelado. E mais, a perícia médica, segundo o decreto que vincula o NSS, ela tem que ser holística ou multifuncional. Médico, assistente social e, se for o caso, psicólogo. Então, muitas vezes, a perícia é feita pelo cardiologista. E ele vai falar para você assim, olha, você está capaz para o trabalho, porém não pode realizar grandes esforços. Só que eu estou com 61 anos de idade e sou analfabeto funcional. E sempre trabalhei como empregada doméstica, por exemplo. O que eu vou fazer? Para isso, e aí é uma dica para vocês, eu até trouxe para abrir também, está aqui. Vou pular essa parte que eu ia abrir as coisas. Vocês vão entrar com uma petição agora de perícia social, pelo assistente social. Então, a partir de agora, toda vez que eu for tratar de benefício por incapacidade, pela visão holística social, eu quero o assistente social também falando. E aí você vai colocar os pontos obscuros. Então, essa pessoa tem 101 anos de idade, sempre trabalhou como empregada doméstica, não é isso? Não pode fazer grande esforço. Analfabeto, o que ela pode ser? Salsicha? Então, começa a aumentar o universo previdenciário. A perícia passa a não ser só médica, porque agora eu tenho uma perícia social. De forma obrigatória nos benefícios por incapacidade. Então, agora já vai fazer parte do meu pedido. Carlos, não fiz, cara. Vai atravessar a petição. Depois do laudo, você não vai nem impugnar o laudo do médico ainda. Depois do laudo do perito, você vem e enfia o pedido de perícia assistencial. Em relação ao laudo do médico perito, cuidado. Eu tenho um momento para impugnar o perito, tenho um momento para impugnar o laudo, e tem uma coisa que eu trago no meu livro, que é o momento para aclarar a quesito, que a maioria dos advogados não faz. Impugnar perito. 4, 2, 4, inciso 1 do CPC. A fundamentação é essa, só pode ser essa. 4, 2, 4, inciso 1 do CPC. Lhe falta conhecimento técnico ou científico. O juiz manteve agravo de instrumento, com base no artigo 5º, 54 e 55. Quebra do devido processo legal. Carlos, é jefe. Recurso inominado pedindo nulidade, na mesma fundamentação. Ok? 4, 3, 5 do CPC. Quando que eu vou usar o 4, 3, 5? Quesitos aclaratórios. Eu uso ele antes de impugnar os quesitos. E o advogado não faz. Então veio o laudo, está um monte de prejudicado, ele não interpretou do jeito que eu falei, não respondeu o que isso da forma exata, está confuso. Não vou impugnar, eu vou pedir para ele aclarar. O 4, 3, 5 diz que ele tem que aclarar em audiência. E aí ele está no meu habitat. E aí é a hora de eu judiar dele. Principalmente no que tange aquela especialidade. Nomeou lá o médico X, nomeou um cardiologista, não, nomeou como agora, um radiologista. Radiologista, e o problema era cardiológico. E aí o advogado não conseguiu impugnar, não impugnou. Falou, deixa eu ver, porque é mal de advogado, deixa eu ver se esse médico aí não faz um laudinho. Não, não é o médico, impugna. Aí, lógico, o laudo veio desfavorável. E agora, preclusão temporal para impugnar. O que eu faço? No 4, 3, 5 eu vou lá e ser lença. Gostaria de saber do médico perito, qual a especialidade? Ah, eu sou radiologista. Ah, para ser radiologista, teve que fazer alguma coisa assim? Radiologista! Não, tem que fazer, eu fiz um curso para... Ah, entendi. Aqui a especialidade é de cardiologia. O senhor é cardiologista também? Aí eu vou estar jogando a dúvida aonde? Na cabeça do juiz. O juiz vai estar presidindo. Essa é a diferença. Quando eu faço benefícios previdenciários, normalmente o juiz não põe quase a mão no processo. Na audiência ele vai estar vendo, vai estar sentindo. E aí ele vai gerar a nova perícia. Então eu tenho que saber. Por isso que eu falei que é advocacia de guerrilha. Eu tenho que saber. Se eu não souber, não vai adiantar. Beleza? Há outra questão técnica aí. Oi? Isso que o Coelho está falando vai começar a acontecer aqui em São Paulo. Vai ser a perícia em audiência e depois a perícia já vai abrir impugnação, acordo escambau. Isso começou no interior e chega na capital ainda esse ano. Então já vai ser assim nas perícias simples. Mas a outra particularidade é o conhecimento. Por exemplo, para fazer concessão, para fazer revisão, eu tenho que conhecer profundamente as entranhas do NSS. Eu tenho que saber pedir um pleno CV3. O que é isso? Um Infobem, um Revisite, um ComBAS. Sem esses documentos eu não consigo. Quer um exemplo? Um doutor falou comigo aí, Cara, estou com uns problemas, filho. Entrei em casação, para reconhecimento lá dos tempos trabalhados, ganhei nas trabalhistas, cinco anos, e os NSS não reconheceram. O NSS não reconhece nada vindo da destrabalho. Então como é que ficou? Lá no CNIS, isso aqui que ele reconheceu aqui, não está no CNIS. Vai estar onde? Está aqui, travado. Como que o advogado vê isso? Através do plenos CV3. A hora que ele pede o pleno CV3, ele vê o CNIS aqui, e vê um período travado aqui. Aí como é que ele faz para destravar? Artigo 19, parágrafo 2º, decreto 3048, barra 99. Ele inicia um processo administrativo nesses termos, para pedir o que? Para destravar isso aqui, para cá. Porque nenhuma informação extemporânea vai para o CNIS, a não ser que eu reprove no NSS. Mas se eu não conheço o pleno CV3, eu não sei nem por onde começar. Carlos, como é que eu peço esse pleno CV3? Através de requerimento, ou através da CAD senha. O NSS não me deu, não Carlos. Eu pedi os plenos CV3, pedi o combás, pedi o heavy seat, e ele não me deu. O que eu vou fazer? Eu também trouxe para vocês, mas não vai dar para abrir, está lá na observações. Vocês vão fazer um ABS data. Não é mandato de segurança, não. Um montão de advogados entra com mandato de segurança para o NSS prestar informação. Não. Mas não é um, não. É a maioria. É um ABS data. Fundamentação constitucional, vocês conhecem bem. Artigo 5º, 33. E a fundamentação nova, que poucos conhecem. Lei 12.527. A lei da informação. Ela fala que o prazo de resposta é de 20 dias. Isso o servidor não falar em 20 dias. A lei da informação fala que ele será responsabilizado. Então vamos usar. Tá? Para vocês terem ideia como essas informações são importantes, deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui para vocês. Não sei se vai dar para abrir. Não está dando para ver, né? Aqui é um heavy seat que está aqui embaixo. Está dando para ver aí melhor? Olha, está vendo que lá está falando das revisões? Deixa eu voltar aqui para vocês. Ali fala as principais revisões que o NSS faz administrativamente. Ali vai ter informação se ele tem direito. Isso é informação se ele já fez a revisão. Os advogados entram com muitas ações. Pedindo revisões que já foram feitas. Se ele tivesse acesso ao revisite, ele não ia entrar. Porque, ah, aqui ele teria direito à revisão do artigo X. Ah, já foi feito, não sei. Então conhecer isso é conhecer a essência previdenciária. Não tem como. Não tem jeito. Certo? Outra coisa. Noções básicas de PA, de processo administrativo. Está lá, ó. Vocês estão vendo? Bonitinho. Portaria MPS 323, de 2007. Ela fala que quando eu, Conselho de Recursos da Previdência Social, falo, eu vinculo o NSS. Só que o advogado não sabe disso. Então, tem enunciado 18, eu já chego com os dois pés no peito do NSS, falando, ó, aqui cumpre o enunciado 18, nos termos da portaria 323. Só que eu coloco isso no meu requerimento. Então não adianta. Certo? Exame médio pericial eu vou pular, tá, Joãozinho? Que você vai falar. Eu ia bater no C, mas não vou, não. E aí vamos para a parte que interessa, vai, vamos falar de umas coisas novas aí. Aqui. Diquinha para vocês. Está lá, ó. RESP, julgado via 5A3C, 1334488, STJ, desaposentação. Tá, Carlos, acabei de perder um processo de desaposentação agora, depois desse RESP tudo aí. É, você pediu o efeito vinculante do RESP? Você sabe pedir pelo 5A3C? O efeito vinculante está previsto no artigo 105.3, a linha C. Ah, eu quero mais fundamentação legal sobre isso. Está lá, ó. 12. Agora eu estou enxergando. 12.51532, o RESP que dá efeito vinculante quando o STJ fala sobre 5.43C, que foi o caso da desaposentação. A missão do STJ é de uniformizar, não é? Então todo o poder judiciário abaixo dele tem que seguir ele a partir do momento que ele uniformiza. Ele já não uniformizou a desaposentação? Ele já não falou que pode desaposentar e não tem que devolver nada? Então todo mundo está vinculado. Só que eu tenho que colocar isso na minha petição. Eu coloco? Não. Então não dá para reclamar. Certo? E a outra coisa aí, importantona, a tese da retroação da DIB, ou a tese do melhor benefício, que a gente já falava lá atrás. Recurso extraordinário, 630501, relatoria da época da Ellen Grace. Eu consigo retroagir. Então data de entrada do requerimento, hoje. Data do início do pagamento, hoje. Data do início do benefício, ontem. Por quê? Porque ontem o benefício era melhor para mim. E aí, enunciado número 5, o Coelho já falou. E artigo 621 da IN45. O NSS tem o poder, dever de dar o melhor benefício. Vamos fazer isso. Isso aqui, para quem sabe mexer, ele elimina o cálculo do mínimo divisor. O mínimo divisor, quando eu vou usar, ele me mata porque eu tenho um período muito grande sem pagamento. E ele me mata justamente aí. Como que eu elimino esse? Conjugando uma tese de desaposentação com a tese do melhor benefício. Eu falo, eu quero desaposentar de 2001 e quero reaposentar em 2004 e não em 2013. Posso fazer isso? Posso. Auxílio-acidente. 5A3C também. Auxílio-acidente. O que o STJ acabou de falar? Falou que o auxílio-acidente conta para todos os efeitos como carência e tempo de contribuição. Então, eu estou recebendo o auxílio-acidente no valor de R$ 97. Completei a idade, 65 anos. E eu estou recebendo o auxílio-acidente já há 16 anos. 15 anos. Vou poder pedir aposentadoria por idade? Vou. E vou usar o que como contagem de tempo de carência? O próprio auxílio-acidente. STJ. Oi? Então, FIA, é assim, ó. Então, só para você entender. Poder judiciário tem decisão para todo gosto. Eu entrei com uma ação em Cachoeira Paulista de pensão por morte com reconhecimento de união estável. Tudo bem? A juiz extinguiu a ação porque falou que a demonstração válida é a demonstração válida da união estável a certidão de casamento. Então, o juiz A não dá, o juiz B não dá. Quando eu venho aqui, o Hélio vem, o Hammer, o João, a gente vai falar os conceitos gerais. Quem falou isso? O STJ. O juiz de Osasco está abaixo dele? Está ou não? Por isso que ele é chamado juiz primário. Não sei se é que você entendeu a piada. Tá? E aí vamos falar do problema master. Só um pouquinho, porque... Olha lá. Ah, né? Resp. 13, 8, 4, 418. Olha, é assim, ó. Vou ser bem franco com vocês. Nós já ganhamos muito do NSS, o NSS já ganhou muito da gente. Mas essa o NSS ganhou de lavada. O que é isso? O STJ, no julgamento 13, 34, 488 da desapontação, ele falou que desapontação não precisa devolver porque benefício previdenciário goza de natureza alimentar. Aí, nesse caso, ele fala diferente. Ele fala assim, ó. Em caso de tutela antecipada, quando ela for revertida, porque o 273 prevê a reversão, o segurado deverá devolver. E esse julgamento não foi o julgamento via 543C, mas foi o julgamento seccional. A primeira sessão, que é quem trata o direito previdenciário, ela falou como um todo isso aí. E aí, uma sacanagem. Ele falou assim, ó. Só não tem que devolver quando acontecer o seguinte. Quando forem alimentos, tá, é alimentos. Quando tiver boa fé, bom, tem boa fé. Tutela dada pelo juiz. E quando a decisão for imutável. Aí, acabou o processo. Aí, não precisa devolver. Então, nós vamos iniciar uma discussão. Estava conversando com o Hélio até uma coisa mais profunda aí, talvez de unir os previdenciaristas, de uma vez por todas, tá muito bagunçado aí. E tentar fazer alguma coisa lá em cima contra isso, porque vai mexer diretamente no bolso de vocês. Porque já tem juiz do meu círculo de amizade falando que, se o advogado recebe pela tutela, ele também tem que devolver. Ó. Então, imagina você ter que devolver. Tem advogado que vive de tutela. Imagina eu ter que devolver. Então, já começa a complicar. E aí, nós temos que fazer alguma coisa. Mas, independentemente disso, vamos ser mais práticos. Vamos usar outras técnicas. Primeira técnica. O STJ falou clara, especificamente, o 273. Perfeito? Então, a partir de agora, a gente vai usar o 461. O 461 liminar. Prestem atenção. Ouçam. Vou usar o 461 em sua forma liminar. Tutela antecipada. Instituto criado pelo professor, doutor José Roberto Santos Bedac, lá em 1994. Ele prevê a reversão. Perfeito. Esqueçam esse por enquanto. Vamos usar aqui, ó. 461, tutela mandamental com natureza liminar. Enquanto aqui eu vejo a verossimilhança. Aqui eu vou ver o fumos bonis e ores. Outra coisa. Vamos parar de usar só a ação ordinária. Vamos começar a usar o mandado de segurança. Cadê a Cinde? Cinde? Cinde. Nós entramos com uma ação com base na carteira de trabalho no dia 18 de dezembro. Só a carteira de trabalho. Porque o INSS não tinha reconhecido. Mandado de segurança. No dia 18 de dezembro. No dia 19 de dezembro eu venho a liminar. Um dia. Eu não preciso entrar com uma ação de rito ordinário. Eu uso o mandado de segurança. Mas para usar o mandado de segurança eu tenho que conhecer profundamente a lei 12.016. E estão anotando, né? Estão vendo? Porque, infelizmente, nosso ensino jurídico, infelizmente, né, Ruim? A gente começou uma discussão agora na UAB. É até importante falar isso. Infelizmente o nosso ensino jurídico ensinou o novo advogado a decorar e não mais interpretar e entender a lei. Então, para quem não sabe, a UAB, e começou em São Paulo o movimento, junto com o MEC, vai transformar o ensino jurídico no Brasil em 12 meses. Vai mudar tudo e vai deixar o ensino jurídico de ser objetivo e vai voltar a ser, na sua essência, subjetivo. Discussões sobre direito. O direito não existe é. Tudo pode ser. Eu tenho que saber dar a interpretação. A tese que o Hélio falou da menina, que eu já tinha comentado até no outro congresso, sobre essa tese do Hélio, da menina que ganhou a faculdade. Olha que bacana isso. Mas é uma menina. A tese que está no meu livro, do auxílio doença parental, que é daquela pessoa que tem que se afastar do trabalho para tomar conta do ente querido, e aí fica sem benefício. E aí eu criei a tese do auxílio doença parental. São teses, mas são teses perfeitamente legítimas, porque eu tenho que lembrar do instituto que é social. E se não pensar, não sai, né? Não sai. Não, não sai. Não vai decorando. Não dá. Não. Não tem jeito. Tem jeito, não. Então aqui, a partir de agora, vocês vão ter que começar a aprender em mandar de segurança. Lá no curso, é dia, sábado que vem, né, Edson? O Legal e Franqueão, curso gratuito para todo mundo. Aí são seis horas de curso, dá para a gente explorar mais outras coisas. Mas já fiquem com isso em mente. A tutela não mais será a mesma. E aí, fazendo uma referência até ao amigo Jacques, o amigo Carlos estão lá. Nós temos um grupo, o Hélio falou do grupo do Pavan, mas nós temos um grupo também, que é o INSS Previdenciário, que está no Facebook, que tem quase 10 mil membros, onde também discutimos a matéria previdenciária e tiramos, e é composto, na sua maioria, por estudiosos e professores da área jurídica. Então, quem quiser depois, é só adicionar lá que a gente tem uma discussão bem salutar sobre vários temas, entre eles a tutela e a questão dos honorários advocatícios. Porque tem um problema aí, nós vamos ter que tentar dar um jeito de levar isso para a OAB, já falando aqui com o Hammer, com o Rui, que é mais ou menos assim, só para vocês entenderem. A OAB São Paulo falou o seguinte, pelo Tribunal de Ética, os contratos de honorários do advogado, quando tiverem tutela, o advogado deverá receber 30% da tutela dos 12 primeiros meses. Ponto. E mais atrasados. Só que se tem tutela, não vai ter? Atrasado. Não dá na mesma, se não tivesse tutela, o advogado receber 30% no final, receber 30% da tutela enquanto perdurar, ou 30% no final não daria a mesma coisa? Sim ou não? Mas não, a OAB entendeu diferente. E isso mexe profundamente, porque você começa a forçar, não os bons profissionais, mas alguns, a parar de pedir tutela. Porque está mexendo na natureza alimentar do próprio advogado. Então isso tem que começar a ser revisto. Então essa é uma discussão que a gente vai levar aí para a OAB, que mexe diretamente no bolso. E não dá. E a ação regressiva, o que o Hammer falou, com muita propriedade, estava aí até para eu falar, não vou falar, a gente está fazendo muita ação regressiva aqui. A nova advocacia previdenciária é a advocacia previdenciária empresarial. É o novo creme do creme. Quem tiver interesse, depois dá uma lida no artigo 120 da LB. E aí tem um monte de coisa para você discutir lá. Por exemplo, o Hammer deve ter falado, eu cheguei atrasado, porque a gente ficou preso na Dutra por três horas e meia, ainda quebrou o salto do meu sapato. Novo. Então eu estou mancando. Minha mulher caiu da escada hoje de manhã. Hoje foi um... Não foi, amor? Machucou o cotovelo, né? Ô dó. Quebrou o nariz. E não fez chapinha, porque não deu tempo. Mas tudo bem. Porque você tem trabalho, o quê, filho? Está louco? Você tem trabalho, fica quieto. Não tem que falar, fica quieto. Ação regressiva. Ação regressiva. Porque aqui você pode discutir um monte de coisa, dentre eles a questão da prescrição. A prescrição aqui é civil. O STJ já falou. E o NSS está entrando com as ações regressivas dez anos depois do ocorrido, então, três aninhos só. Eu posso discutir a culpa exclusiva do empregado. Eu tenho que lembrar que o advogado não tem bandeira. Se eu estou contratado pela empresa, eu vou defender a empresa. Se eu estou contratado pelo segurado, eu vou defender o segurado. Mas hoje, quem está precisando da gente? As empresas. E não tem o profissional. Eu vou discutir a questão do NTEP, do FAP. Ué, mas peraí. Se eu já pago o seguro de acidente de trabalho, esse seguro vai para quem? Aí eu tenho que entrar com ação regressiva, e aí quando tem acidente eu pago a mais por causa da FAP. E vai para quem? Ué, triídem. Então, tem um monte de coisa para falar. Quanto tempo eu tenho, Rui? Já ferrou tudo, né? Já passou. Já passou. Aí só um pouquinho, vai. Só deixa eu contar. Os colegas aí conhecem, mas eu tenho que falar da prerrogativa, não tem jeito. Essa é em sua homenagem. É que ela dá efeito suspensivo, devolutivo, ativo. É um negócio nervoso, cara. E eu chego em casa, ela fala, está suspenso. Fodeu. Mas, o colega estava perguntando, ela falou, Carlos, eu vi que está na prerrogativa, como é que está acontecendo as questões da prerrogativa. E aí, a história que eu sempre conto, muitos conhecem, outros não, mas eu tenho que contar aqui. Já é marca registrada, como diria o poeta. Há muito tempo atrás, o Rui conhece, o ex-presidente da UAB São José, que é um rapaz de um metro e quinze, foi chamado no entreveiro entre um juiz e um advogado lá na cidade de São José dos Campos. Não fala o nome, o nome não pode falar. Bom, o que aconteceu? Treveiro lá, chega o presidente da UAB, que foi chamado, porque o advogado tinha sido preso pelo juiz, ligou apavorado, ai, socorro, aí veio o presidente, abriu a porta do gabinete, posso entrar? Ou disse, o que é isso? Está cheio na casa da mãe Joana, começou a bater boca com o presidente da UAB, moral da história, deu voz de prisão ao presidente da UAB. Em retorção imediata, ele deu voz de prisão para o juiz. Problema instaurado, eu estava do outro lado na época, eu estava do lado da federal, vou lá do outro lado. odiava o advogado, odiava mesmo, o advogado chegava no balcão, falava assim, ô Carlos, pega o meu processo, está concluso, doutor? Mas eu quero ver mesmo assim, eu tenho o direito, não doutor, posso pegar para o senhor, só que vai sair da fila, vai voltar em último, o senhor quer ver? Vai entrar agora para julgar. Não, pode deixar, era mal, mal. Aí eu estava do outro lado, falei, se ferrou o presidente da UAB, se ferrou também, está preso. Aí, a hora que eu vi ele dando voz de prisão para o juiz, falei, mas ele pode prender o juiz? Aí, nesse, pah, fuzuê, quem chega para resolver o problema? Sordado da PM, pois não, autoridade se faz. Eu sou o presidente da UAB, ele é o juiz, eu prendi, ele me prendeu, vocês se prenderam? Momentinho, cidadão. Sargento, pelo amor de Deus, vem para cá voando, o bicho está pegando aqui. Chega o sargento, todo sargento é meio barrigudinho, e anda assim, né? segurando o ar, pois não, autoridade se faz. Fih, eu sou o presidente da UAB, ele é o juiz, nós estamos presos. OAB, o presidente, o juiz, o prenderam. Tenente, pelo amor de Deus, vem para cá voando. Chega o tenente, né? Tenente novinho, barro branco, entra no quarto, anda na faculdade de direito, famoso bumbum de aço, né? Porque anda assim, com a calça. Todo tenente. Nada contra a corporação, pelo amor de Deus, é só uma ilustração, hein? O que eu posso ajudar? eu sou o presidente da UAB, ele é o juiz, nós estamos todos presos aqui. O que você sugere? Aí o presidente da UAB falou, vamos para o DP. Aí nessa já estava todos os advogados lá, e o poder judiciário do outro lado, e o poder judiciário do outro lado. Aí o presidente da UAB falou, que viatura que eu entro. O juiz falou, de viatura eu não vou nem para o inferno. Aí foi aquele comboio de carro. Parou a cidade. Nessa, eu não sei se tem ou não tem, aí fica a critério depois de vocês perguntarem para o Rui. O presidente da UAB ligou para a prerrogativa São Paulo, e a prerrogativa, não sei se pegou, se tem ou não tem, um helicóptero que chegou em São José, daqui em São José, pela Dutra, dá 45 minutos, 50 minutos. De helicóptero, sei lá, 5, 10 minutos. E nessa estava lá, na delegacia da rua Maitá de São José dos Campos, o delegado sentado, o juiz, o poder judiciário, aqui, eu estava desse lado, lá na frente, eu e um amigo meu, Agnaldo, do outro lado dos advogados, e aquele, e o delegado lá. Aí chegou, aí chegou, eu lembro como se fosse hoje, chegou três caras de terno preto, camisa clara, gravata escura assim, nós somos a UAB, qual o problema com o nosso membro? O delegado falou aqui, não tem problema, tem solução. Aí eu virei para o Agnaldo, e falei, Agnaldo, quem são esses caras? Ele falou, é a prerrogativa, afasta eu. Meu Deus, quem é esses caras? Ele falou, afastando, sei lá. Aí toca o telefone do delegado, o delegado atende, pois não, presidente do tribunal, se senhor, não senhor, passa para o juiz, o juiz, passa para o presidente da UAB, moral da história, o juiz revoga a voz de prisão do presidente, o presidente em deferência imediata, revoga, e no outro dia sai no jornal da região, no Vale Parabaiano, o presidente da UAB, que era, página inteira, página inteira assim, advogado, o juiz, a foto do presidente assim, e do juiz, aí eu lembro que eu estava no balcão, eu era fixo no balcão, aí chegou um advogado que não ia muito com a minha cara, falou, Carlinho, timidade, me chamar de Carlinho, ô Carlinho, pega meu processo, falei, doutor, mas qual que é o número? Estou mandando você pegar, rapaz, pô, prendeu o juiz, quem sou eu? Vou pegar qualquer porra aqui, meu? Aí, nesse dia em diante, eu falei assim, cara, eu quero ser esses caras aí que chegam falando, só zober, aí fui conversar com o meu pai, que era advogado antigão, meu pai me explicou o que vinha a ser prerrogativo, eu falei, eu quero ser, e hoje, graças a Deus, estou como vice-presidente, vice-presidente da comissão de prerrogativa, especializado, uma criação, doutor Marcos, criado o cargo só para defender os previdenciaristas, então, qualquer problema previdenciário em relação à prerrogativa, me liga que eu vou, agora, tem um detalhe, vou mesmo, com o maior prazer do universo, só que vocês tem que mostrar a cara, isso que eu estava falando, vocês tem que chamar mesmo, agora, eu tenho que lembrar que cada um de vocês é membro da ordem, cada um de vocês tem a prerrogativa em vocês, imbuído em vocês, então, eu tenho que ser espada e escudo, quando o cliente chega, como o Hélio falou, no meu escritório, falando, doutor, não estou sem trabalhar, meu filho não pode entrar ontem na escola, porque o tênis dele furou, e ele não pode entrar descalço na escola, eu tenho que despachar isso aí, eu tenho que fazer valer, aí, se eu vou despachar com o juiz, nada contra o Poder Judiciário, não é isso, a OAB é amiga do Poder Judiciário, estou falando isso em relação aos maus juízes, vou despachar, o juiz não vai me atender, eu tenho que lembrar da minha prerrogativa, e mais uma dica para vocês, resolução, perdão, consulta parecer 1465, CNJ, o juiz é obrigado a receber o advogado, qualquer horário, tem que lembrar disso, então, tem que conhecer isso, então, eu tenho que ir lá, e me impor, porque eu vou lá despachar, sempre vai ter um cartorário, que pega, dá jota concluso, ou pega o processo, tenta me barrar, usa a técnica que eu uso, nunca falhou, é assim, eu vou entrando, doutor, pois não, eu vim falar com o juiz, pois não doutor, você é o juiz? Então, dá licença, passa, fala com a minha mão, fião, a hora que eu coloco o terno, e assim, é uma bobagem em mim, mas eu coloco o terno, eu sempre uso um bóton da hobby, a hora que eu coloco o terno, a gravata, a camisa mongalonga, a botuadura, e o bóton da hobby, aí eu tenho que chegar chegando, e aí, meu, qual é? Por quê? Porque eu estou com a vida do cara na minha mão, nós fizemos um loas há um tempo atrás, que se eu demorasse um dia, eu ia ficar devendo uma morte para São Lázaro, nós ganhamos o loas, eu entreguei o loas para a mãe da menininha, cinco dias depois a menininha morreu, e se eu protocolizo e não vou despachar, ela ia morrer antes de ter o loas? Na minha mão não, e na mão de quem for meu aluno também não, tem muitos aqui, sabem que querem fazer a pós lá comigo, podem me fazer, mas eu vou cobrar, porque eu me dou 100%, 100%, mas a minha cobrança também vai ser 100%. Quer ser o melhor? Vem com o tio. Obrigado.